Atenção, olha o morador de Nova Granada que matou e enterrou a companheira no quarto, vai a júri. O Kleber Luiz tem mais informações pra gente ao vivo. Cadê o Kleber? Tá posicionado aí, meio-dia, 30 minutos. A notícia que pede passagem com agilidade a gente traz pra você. Boa tarde, Kleber. Pois é, Sandro, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que acompanha o nosso Balanço Geral deve se lembrar desse caso, chamou atenção, comoveu não só a nossa região, mas todo o país e a sentença de pronúncia foi publicada essa semana pela Justiça de Nova Granada. O que significa isso? Que o juiz, ele recebeu a denúncia, o Ministério Público relatou depois de receber aí também as informações do delegado da fase inicial, passou essas informações para o juiz e ele entendeu que há sim materialidade, que há elemento suficiente pra que ele então vá para o tribunal do júri. Então essa pronúncia significa isso, que o juiz está, em tese, passando agora o caso para o tribunal do júri. Ainda não há data marcada pra esse julgamento. Pra quem não se lembra, a gente vai refrescar a memória agora, o Cleiton Bueno de Souza é de 39 anos, ele teria matado a companheira, eles tinham um relacionamento há cerca de três meses aí de Lamar Pires Miranda e logo em seguida ele enterrou o corpo dela no quarto da casa onde o casal vivia. Ela chegou a ficar desaparecida por alguns dias, ele teria feito uma festa lá dias depois do crime e ainda com o corpo dela enterrado ali no chão do quarto, né? Foi um caso que chocou bastante aqui a nossa região. Foi a mãe da Edi Lamar quem encontrou o corpo após invadir esta casa. Desde então o Cleiton, ele ficou foragido, foi preso em abril deste ano em Guapiaçu após uma reportagem que nós exibimos aqui na Record TV quando um dos filhos da Edi Lamar, ele acabou sendo liberado, né? Pela justiça, ele foi absolvido porque ele teria praticado um outro crime que teve ligação com esse. Uma história até bastante confusa. Por quê? Nessa festa a qual eu me referi aqui, que o Cleiton ele deu na casa quando a Edi Lamar ainda estava enterrada ali no quarto, uma outra mulher teria participado. Essa festa teria sido regada a drogas e aí um dos filhos, os dois filhos na verdade de Edi Lamar um menor e um maior, eles souberam disso e aí pra se vingar eles acabaram tirando a vida desta mulher que estaria com o Cleiton na casa no dia da festa. Inclusive isso teria prejudicado um pouco as investigações porque a polícia iria ouvir essa mulher nas semanas seguintes, né? Pra poder entender se ela teve participação no crime ou se quando ela foi na festa ela não sabia de nada, se ela viu algo estranho na casa, algum sinal mas isso não foi possível porque os filhos da Edi Lamar acabaram matando essa mulher antes que a polícia a ouvisse, né? E aí quando a gente falava deste caso, a gente mostrou a foto do Cleiton moradores de Guapiaçu reconheceram, ele vivia em situação de rua ali na praça da cidade acabou sendo preso. Agora, por essa pronúncia, a justiça entendeu que ele deve responder pelo crime de homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, recurso que dificultou aí a defesa da vítima e também feminicídio. E além disso, ele vai responder também por ocultação de cadáver. A gente vai seguir acompanhando este caso quando, de fato, o dia do júri for marcado a gente volta e traz todas as informações aqui na Record TV. Sandro? Obrigado, Kleber, pelas informações falando a respeito deste caso que chocou a população da nossa região. Obrigado, viu?